Oi, pessoal, tudo bem? Talvez agora seja um momento interessante de a gente organizar os livros que a gente tem em casa. Tem gente que tem bastante livro, compra bastante livro, acaba acumulando bastante livro em casa e fica uma bagunça. Pode acontecer também de a gente emprestar livros para os amigos, para os colegas e não saber o paradeiro deles. Emprestei, não sei com quem está, a pessoa pegou e não me devolveu. Hoje em dia tem vários aplicativos no celular que você consegue fazer um gerenciamento razoável dos livros desses que a gente tem em casa. Eu vou mostrar para vocês o sistema que eu uso. Eu já uso ele há bastante tempo e para mim dá super certo, funciona bem. Eu nem tenho tantos livros em casa, mas eu acho que funciona bem para a gente manter ali até um histórico das coisas que a gente lê ao longo dos anos, enfim, fazer algumas anotações. A gente está mais acostumado a fazer isso para artigos científicos, mas dá para fazer com os livros também de literatura. livros de ficção, não ficção, da mesma forma. O Library Team é essa ferramenta que eu vou mostrar. O endereço é esse aqui, libraryteam.com. Vocês podem jogar no Google lá, vocês vão cair nessa página. O Library Team foi inicialmente concebido, pensado, para ser uma rede social de livros. Ele até funciona em grande parte como uma rede social de livros. As pessoas discutem lá, enfim. Ele funciona muito parecido com aqueles outros sistemas, como o Goodreads, que foi comprado pelo Amazon. Enfim, é uma rede social de livros, mas que ele tem outras funções que servem para esse sistema de organização. Como se a gente precisasse de uma ferramenta para organizar os livros, acho que ele funciona bem. Então, vou mostrar que eu vou logar na minha conta. Vocês depois podem criar lá. Só seguir as instruções. É super simples de como criar uma conta. Então, aqui tem uma interface que está em inglês. Vocês até podem... Vocês podem depois alterar as configurações. Tem uma versão em português que não é tão perfeita, mas que é super fácil de navegar. O sistema é bem claro e intuitivo. Aqui, nesse menu, tem a parte mais importante, que são os seus livros, os nossos livros. E aqui você tem essa lista das leituras ou dos livros que você queira incluir lá. Eu tenho aqui, então, na minha biblioteca, 212 livros. Estão aqui listados. Eles estão divididos nessa tabela, como se fosse um Excel, que aqui eu defino essas colunas. Então, eu consigo ver o título, a capa, o autor, o ano de publicação, ou se eu quiser colocar o ano que eu comprei o livro. Enfim, fica a meu critério. Aqui a data de quando que eu concluí a leitura. Eu posso colocar aqui uma data. Eu concluí em 2019, no mês 12. Aqui eu estou seguindo a ordenação deles, dos americanos. Comecei a ler em 2019 e terminei a ler no dia 31 de dezembro. Enfim, aí, esse tipo de coisa vocês podem configurar. Tem uma série de opções de configuração. Isso aqui eu acho legal também, essas estrelinhas. Vocês podem atribuir a qualidade. Ah, já gostei, eu vou dar cinco estrelinhas. Eu não gostei, eu vou dar uma estrelinha. Super simples de visualizar. Aqui é interessante também, tem essa visualização por capa. Fica mais fácil também você ver os livros todos pela capa. Aqui vocês podem navegar pela sequência de páginas, enfim. É super simples de navegar. Como é que faz para incluir os livros lá? Tem essa parte aqui de adicionar livros. E aí vocês podem fazer uma pesquisa no próprio sistema, pelo título, pelo autor. Ele vai fazer uma varredura lá na rede. Ou vocês podem incluir manualmente através dos dados que estão no próprio livro. Os livros normalmente tem aquela... Tem uma ficha, chama de ficha catalográfica. Que é uma caixinha que vem atrás de todo o livro. Tem umas informações ali principais de editora, autor. Enfim, que é isso daqui. Igual aparece nas monografias, nas teses. Então, eu quero incluir esse livro aqui. É o livro que é a Antologia da Literatura Fantástica. Eu posso fazer a pesquisa aqui. Antologia da Literatura Fantástica. E vou deixar ele fazer a busca. E aí, normalmente, pela própria capa, eu consigo saber aqui qual é a versão. É só eu clicar lá e ele já incluiu o livro na minha tabela. Vai aparecer aqui em cima. Está vendo? Vou voltar para a lista e fica mais fácil a seleção. Está tudo aqui. As informações. Eu posso editar qualquer campo desse aqui. Basta eu clicar duas vezes. Vou reduzir aqui as informações desnecessárias ou aprimorar. Enfim. E aí, eu acho que, basicamente, é isso. Eu acho que ele mantém um histórico das nossas leituras. É uma maneira de organizar. Agora, se você realmente estiver precisando fazer uma organização mais tradicional na própria biblioteca de casa, como na biblioteca comum, as bibliotecas que a gente usa, universitárias públicas, que tem aquele sistema de classificação, você pode atribuir também da mesma forma. Aqui, nessas configurações, ele dá essas opções de estilo aqui. No meu caso, eu estou usando esse estilo B. E aí, ele dá essas opções dos itens que aparecem naquele menu. E aqui, eu posso incluir ou tirar vários desses quadrados. Aqui, a classificação. Eu quero usar aquela classificação de UI, que é essa tradicional das bibliotecas. Ou eu quero usar uma classificação por assunto, esses subjects. Basta eu arrastar, tirar ou colocar esses quadradinhos e depois confirmar. Vou salvar aqui. Que ele vai aparecer lá na minha tabela, nos meus livros. Aqui, eu inclui, está vendo essa classificação de UI aqui, nessa coluna. E são esses números que eu posso atribuir. E eu posso comprar essas etiquetas Pimaco. Se eu tiver muitos livros que vocês quiserem realmente organizar, inclui essas etiquetas Pimaco. Atribui uma classificação. E aí, você consegue organizar e encontrar os livros de maneira mais fácil. Isso é um pouquinho mais complicado. Mas podem me pedir depois alguma coisa mais detalhada, que eu explico depois em off para vocês. Essa parte aqui do landing, que é a parte do empréstimo. Que dá para gerenciar também. Eu quero saber, um amigo que pegou o livro, como é que eu faço? Esse sistema, ele é um sistema que está funcionando como se fosse os bastidores da organização. Mas ele tem um sistema paralelo, que é esse gatinho aqui, que é o Tiny Cat, que ele funciona como se fosse um catálogo mesmo de biblioteca. Então, aqui, isso aqui é uma espécie de catálogo, um sistema de busca, que está usando como base essa minha tabela. Então, por exemplo, tem esse livro aqui, O Vendido. Se eu fizer a busca aqui, O Vendido, ele vai achar, porque ele está fazendo essa varredura dentro da minha tabela. E aqui funciona como um sistema de biblioteca mesmo. Eu posso fazer o empréstimo. É claro que eu vou precisar de uma configuração, de uma conta. Vocês podem criar conta para os amigos de vocês, alguma coisa nesse sentido. E dá para gerenciar tudo das duas formas. Tanto nessa tabela aqui, como lá nesse sistema paralelo, que é o Tiny Cat. São muitos detalhezinhos, mas eu acho que é só para vocês terem essa noção, essa ideia de que existem aplicativos que permitem organizar os livros que a gente tem em casa. E dá para fazer isso de maneira simplificada. Esse sistema, o Library Team, tem vários tutoriais dele no YouTube. Ele tem fóruns da própria comunidade. Vocês podem olhar lá, dar uma lida lá, uma percorrida. Ou então me perguntem. Ah, eu estou interessado, gostei. Podem falar comigo que eu dou para vocês algumas dicas mais específicas. Mas assim, é a minha sugestão, minha indicação para quem quiser aproveitar o momento da quarentena para organizar os livros que tem em casa, usar o Library Team e fazer tudo bonitinho. Deem uma olhada lá que acho que vocês vão gostar. Tchau. Tchau. Tchau.